A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é esse hall de entrada de um cliente que adora tomar um bom vinho. Projeto da nossa parceira arquiteta e designer de interiores, Thais Villela, em que o personagem principal é essa poltrona giratória, em tons terracota, uma poltrona curvilínea, sem braços, com a base no ferro. Gente, e a poltrona giratória, ela não tem canto, ela não tem costas, ela é maravilhosa, independente do ângulo que a gente olhe pra ela. No meio, uma mesa de apoio numa laca preta, num tom de uébano fosco, o preto que tá conversando com a base da poltrona e logo ao lado, né, a cristaleira com a adega. É um espaço convidativo, um espaço funcional, em que a Thais escolheu muito bem esse linho terracota, que deu aquele toque de cor, mas é aquela cor contida, é aquela cor sofisticada. Uma peça moderna, uma peça super contemporânea, de design e extremamente confortável. Vou fazer o convite pra vocês irem conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. E aí 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 E aí